Talvez a putaria te encontre por aí Sem rumo, sem destino, sem motivo de existir Olha pra ela, abraça e diz Ô putaria, eu quero ser feliz Feliz, 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 feliz Ô putaria, eu quero ser feliz Feliz, 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 feliz Ô putaria, eu quero ser feliz Eu putaria, eu quero ser feliz Eu putaria, eu quero ser feliz Eu putaria, eu quero ser feliz A putaria te encontre por aí Sem rumo, sem destino, sem motivo de existir Olha pra ela, abraça e diz Notaria, eu quero ser feliz Que novinha é essa que fudendo da mortal Quarta e vence ela fuma maconha 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 E aí, DJ Blakes, lança as pura porra Só mande ela um original Esse é o Igor Vilão Tá traficando xereca, né, mongaboto Talvez a putaria te encontre por aí Sem rumo, sem destino, sem motivo de existir Olha pra ela, abraça e diz Ô putaria, eu quero ser feliz Feliz, 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 feliz Ô putaria, eu quero ser feliz Feliz, 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 feliz Ô putaria, eu quero ser feliz Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Sem deschão, sem motivo de encher Olha pra ela, abre seu indivíduo Botaria, eu quero ser feliz Que novinha é essa que fudendo da mortal? 4 e vence ela fumar maconha? 4 e meia ela senta no pau 4 e vence ela fumar maconha? 4 e meia ela senta no pau 4 e vence ela fumar maconha? 4 e meia ela senta no pau Que novinha é essa que fudendo da mortal? 4 e vence ela fumar maconha? 4 e meia ela senta no pau